Foi Deus que me entregou de presente você Eu que sonhava um dia a viver Um grande amor a ser Foi Deus Foi Deus Tua oração que um dia eu pedia Acorrentada em teus olhos me vê Quando te vi pela primeira vez Foi Deus que me entregou de presente você No teu sorriso hoje eu quero viver No teu abraço encontrei minha paz Valeu ter esperado o tempo passar Pra de uma vez meu amor entregar E não sentir solidão nunca Foi Deus que me entregou de presente você Eu que sonhava um dia a viver Um grande amor a ser Foi Deus Foi Deus Tua oração que um dia eu pedia Acorrentada em teus olhos me vê Quando te vi pela primeira vez Foi Deus Foi Deus que me entregou de presente você No teu sorriso hoje eu quero viver No teu abraço encontrei minha paz Valeu Valeu ter esperado o tempo passar Pra de uma vez meu amor entregar E não sentir solidão nunca mais E não sentir solidão nunca mais Foi Deus que me entregou de presente você Foi Deus que me entregou de presente você No teu sorriso hoje eu quero viver No teu abraço encontrei minha paz Foi Deus que me entregou de presente você Obrigado, gente.